Olá galera do YouTube, beleza? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal a Física dos Concursos comigo, professor Caio Tavares. Vambora tá cá? Sai do WhatsApp, Facebook, enfim, tudo isso daí que tira a sua atenção e vem comigo galera. Na aulinha de hoje de Física 1, nós iremos dar continuidade, tá? Na cinemática iremos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, tá ok? Chamado de MRUV ou simplesmente de MOVE, tá? Irei aí nos exercícios falar uma questãozinha de MOVE, tá ok? Que significa movimento uniformemente variado. Beleza galera? Olha só, nesse tipo de movimento nós teremos aqui, por exemplo, um móvel, tá ok? Um objeto, né? Pontual, que ele está ali em cima daquele ponto A, tá ok? E ele irá, galera, inicialmente, estar em repouso. Por exemplo, tá? Se ele está em repouso inicialmente, a gente tem nesse ponto a velocidade inicial desse carinha igual a zero, né galera? No sistema internacional, metros por segundo, tá ok? Só que a partir, tá ok? Desse instante inicial, aquele objeto vai começar, galera, a se locomover, tá ok? Com uma certa velocidade, beleza? E após um certo tempo, a gente verifica que ele chega no ponto B com uma velocidade velocidade final, galera, diferente de zero. É claro que é diferente de zero, né? Se eu já disse que ele começou a se locomover, né? Mas o que eu digo, tá galera, nesse tipo de movimento é que, inicialmente, um objeto está parado, por exemplo, no instante T igual a zero, aí no instante T igual a 1, ou seja, 1, por exemplo, segundo, após, esse carinha vai ter uma velocidade velocidade diferente de zero, mais a frente, ele vai ter uma outra velocidade diferente dessa daqui, tá ok? No final, ele tem uma outra velocidade diferente dessa. E eu digo a vocês que, nesse movimento, a velocidade vai sempre variando, tá ok? Ou seja, ela vai sempre ou aumentando ou diminuindo, tá? Mas esse aumento ou esse decréscimo vai ser sempre com a mesma taxa, tá? Se o objeto, por exemplo, estava inicialmente em repouso, uso. Um segundo depois, ele tem uma velocidade igual a 2 metros por segundo. Um segundo depois, ele tem uma velocidade igual a 4 metros por segundo. Um segundo após, se eu não posso ir mais para o lado, se não eu saio, né? Da imagem. Um segundo após, galera, ele terá uma velocidade, nesse exemplo, igual a 4 metros por segundo. Foi, então, ele tinha 0, 2, 4, terá 6 metros por segundo mais à frente, tá ok? A gente verificou nesse exemplo, que a partícula está o quê? Aumentando a sua velocidade, tá? Ela está sofrendo uma variação, ou seja, o objeto está em repouso, ele começa andando devagarinho e aumenta a sua velocidade, tá ok? Com a mesma taxa. Poderia ser o contrário. O objeto em grande velocidade começa a fazer com que a sua velocidade o quê? Diminua, né, galera? Esse objeto, ele está o quê? Sofrendo uma aceleração, tá ok, galera? Ela pode ser positiva, né? A velocidade sempre vai, o módulo dela aumentar, ou negativa. O objeto vai o quê? Frear, tá ok? Ei, sai do WhatsApp! Levanta essa cabeça aí, não dorme não! Sai do Facebook! Vem, galera! Vamos lá, olha! A física dos concursos, a sua aprovação está aí. Vem comigo, tá? Então, turma, professor maluco, né? Relaxa. Continuando, esse objeto, ele vai sofrer uma variação da sua velocidade. Então, ele terá um ΔV. Lembre-se que Δ, né, representa variação. Se é a variação, galera, esse carinha é a velocidade final menos a velocidade inicial, foi? E ele terá esta variação em um intervalo de tempo, em um ΔT, né, galera? ΔT, variação do tempo, é o T final menos o T o quê? Inicial. Beleza! Turma, eu digo a vocês que esta variação da velocidade no tempo, tá ok? É chamado de aceleração média, foi? Então, nesse movimento retilíneo uniformemente variado, a característica dele é a aceleração, tá ok? E ela, galera, será constante, foi? Ela sempre vai fazer com que a velocidade aumente ou diminua na mesma taxa, na mesma proporção, tá ok, galera? Então, a nossa equaçãozinha, a primeira do MRUV, é aquela que diz que a aceleração média, vou simplesmente chamar de aceleração, vai ser a variação da velocidade no intervalo de tempo. Foi? Dúvidas até aí? Não, né? Molhezinha é uma mão com açúcar. Beleza, galera, olha só. Se a aceleração é ΔV sobre ΔT, eu já falei aqui anteriormente que ΔV, V menos V₀, ΔT, T menos T₀, esse movimento nós iremos começar no tempo inicial igual a zero, tá ok? Se o tempo inicial é igual a zero, esse T₀ aqui, olha, ele irá valer zero, foi? A gente vai ter como equação, olha pra cá, a aceleração vai ser dada por V menos V₀ sobre T, tá ok? Se a gente multiplicar os meios pelos extremos, passando esse T para aquele lado, multiplicando A, nós iremos ter como resultado, vou colocar aqui pro lado, a aceleração vezes o tempo igual a V menos V₀, show? Ou V menos V₀ igual a aceleração vezes o tempo, beleza? Onde, se a gente isolar aquele V, a gente acha que V será igual a esse menos V₀, turma, acorda aí, se ele está desse lado, negativo, quando vai para o outro lado ele vai positivo, foi? Então, V vai ser dado por V₀ mais o quê? AT, esta é a chamada equação horária da velocidade, por que equação horária? Porque envolve o tempo, tá ok? Então, a gente consegue, através desta equação, descobrir a velocidade que a partícula vai ter, a velocidade que ela esteve, a gente pode descobrir a aceleração, enfim, tudo em função do tempo. Essa daqui é a nossa, galera, equação horária, tá ok? Da velocidade no move, movimento uniformemente variado, tá ok? Aí a gente tem várias brincadeirinhas com essa fórmula, por exemplo, o carnaval está chegando, né? Vem que eu vou atrás de tu, é o bloco aí do carnaval, do nosso canal, a física dos concursos, beleza? Galera, acorda, vamos lá, vem comigo, continuando, turma, como é que seria o gráfico desse tipo de movimento? Se a gente tiver, vou fazer aqui um esboço rapidamente, o gráfico, por exemplo, da aceleração em função do tempo. Galera, a aceleração, eu disse para vocês que ela vai ser constante, se ela é constante, ela vai ter o mesmo valor, A, para qualquer instante de tempo. Nesse exemplo, nós temos uma aceleração maior do que zero, ou poderíamos ter também, né? Aqui, agora sim, retornando, galera, se a gente tiver um outro gráfico da aceleração em função do tempo, poderíamos ter uma aceleração constante, mas nessa parte inferior, algo desse tipo, galera. Aqui, a gente tem o quê? Uma aceleração menor do que zero, show de bola. E como que seria o gráfico da velocidade, galera, em função do tempo? A gente teria um gráfico, né, de duas possíveis formas, ou um gráfico, por exemplo, desta maneira, o que isso nos indica que, à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. Então, o carinha que estava, por exemplo, sei lá, em repouso, eu comecei aqui de uma velocidade qualquer, né, V0, veja que é diferente de zero, ele está ali com uma velocidade igual a 2, aí depois ele aumenta para 4, depois ele aumenta para 6, depois ele aumenta para 8, então, quer a velocidade, à medida que o tempo vai passando, veja, a velocidade vai o quê? Aumentando. Temos aqui uma aceleração maior do que zero, ou poderíamos ter, galera, algo desse tipo, né? Uma velocidade que, à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai o quê? Diminuindo. Temos aqui a velocidade inicial, tá ok? Maior do que zero, afinal, igual a zero. Então, aquele carinha que está o quê? Freando, beleza, galera? Dúvidas? Não, molezinha, zero, estresse, mamão com açúcar, acorda e vem comigo no nosso canal, galera. A física dos concursos. Turma, continuando, nós vimos na aula passada, de movimento retilíneo uniforme, que no gráfico V por T, se a gente achar a área sob aquele gráfico, a gente irá achar o ΔS. Lembra disso? Não lembra, né? Aluno é fogo, esquece. Para quem aí não lembrar, vou colocar aqui em algum local, tá ok? A aulinha de gráficos, que informa isso daqui, beleza? Mas eu digo a vocês, em todo gráfico V por T, se a gente achar a área, a gente irá achar o ΔS. Então, por exemplo, nesse gráfico daqui, galera, se a gente achar a área desse gráfico, tá ok? A área desse carinha aqui, nós iremos achar o ΔS, onde o ΔS representa o quê, turma? A variação de espaço, tá ok? Essa figura aqui, ela nos lembra alguma figura já, né? Uma figura conhecida, né, galera? É o trapézio, não é? Nós temos, veja, a base maior, nós temos aqui, olha, a base menor, tá ok? Nós temos aqui a altura. Vocês concordam comigo que esta base menor, olha, ela vale V0, tá ok? Esta base maior, galera, olha só, essa velocidade aqui, ó, é V, tá ok? Ela vale, então, V e a nossa altura é o tempo T. Galera, qual é a mesma área do trapézio, né? Me lembrem aí, não é dado pela base maior, mais a base menor, que multiplica a altura, que divide 2, isso daqui, né, sendo dado pela área, só que eu falei que a área vale o ΔS. Logo, turma, acorda, o nosso ΔS, que é a área, vai ser dado pela base maior, onde a base maior, galera, olha, é o V, né, V, mais a base menor. A base menor, olha, é o nosso V0, isso daí que multiplica a altura. A altura, galera, é daqui até aqui, olha, ele é o nosso tempo T, isso daí que divide 2, show de bola, galera, olha só que legal. O nosso ΔS vai ser dado, então, pelo V, mais V0, que multiplica T, sobre 2. Só que esse V, galera, a velocidade, olha só que legal, ela não é dada por V0 mais a T? Então, onde a gente via o termo V, nós iremos ver o quê, olha, V0 mais a T, tá ok? Que soma este V0, que multiplica o tempo T, tudo isso sobre 2. Bacana, tô saindo ali da câmera, né, vamos fazer dessa maneira. Galera, continuando, este ΔS, então, vai ser dado pelo V0 mais V0, dentro dos parênteses, né, nos fornece 2 vezes V0, mais aquele termo AT, tá ok? Que multiplica esse tempo T do lado de fora, sobre 2, bacana, continuando. Galera, vamos aplicar aqui a distributiva, ó, T que multiplica T, T que multiplica 2V0, onde a gente acha, olha só, 2V0, que multiplica T, mais o A, que multiplica T vezes T, dá T ao quadrado, tudo isso sobre 2, onde isso, galera, nos fornece um ΔS igual a, olha só que bacana, 2V0T sobre 2, mais AT ao quadrado, sobre 2, bacana. Onde, que legal, acorda, vem comigo, olha a equaçãozinha muito importante que vai surgir aqui agora. Galera, daqui pra cá, eu só desmembrei, beleza, ó, esse carinha mais esse sobre 2, é a mesma coisa que isso daqui, tá ok? Onde, que, olha que legal, rádio, né, e aí ele não faz nada. Turma, continuando, ΔS vai ser igual a, esse 2 foi embora com esse 2, vai dar V0 vezes T, mais AT ao quadrado, sobre 2. Bacana, é uma equaçãozinha já, olha, ΔS é V0T, mais meio de AT ao quadrado. Só que nós já vimos que esse ΔS, né, a variação do espaço, ele é dado pelo espaço final, S, menos espaço inicial, S0. Então, onde a gente vê ΔS, nós iremos colocar S, menos S0, sendo igual a, continuando, V0T, mais AT2, sobre 2. Tô aqui quase me contorcendo pra resolver essa equaçãozinha pra vocês. Galera, vou isolar esse S, tá ok? Passando esse menos S0 para o outro lado. Por quê? Porque eu quero, tá? É, professor de Física é doido. Galera, esse cara é negativo, indo para o outro lado, ele vai com um sinalzinho de mais, né, ele vai positivo. Logo, temos que esse S vai ser igual ao, o carinha já foi pro outro lado, olha, S0, mais V0T, V0T, mais... Só subir esse 2zinho pra cá. Mais o quê? AT ao quadrado, né? AT ao quadrado, sobre 2. Turma, esta equaçãozinha aqui, ela é chamada de equação horária da posição. Por que equação horária da posição? Porque ela envolve o tempo, e a gente, através dessa função temporal, consegue achar a posição S, tá ok? Então, essa é a nossa equaçãozinha, chamada de equação horária da posição. Professor, eu preciso decorar esta equação? Precisa, tá? Infelizmente, você precisa decorar. Ela é chamada da equaçãozinha do sorvetão, né, por alguns professores. Mas, galera, tem algumas, né, frasezinhas envolvendo essa equação, tá? Que ajuda aí a decoreba, né, ajuda que vocês saibam ela pra resolver as questõezinhas na hora da prova. Eu, como estava desse lado aí, da câmera, na verdade, como estava sentado na cadeira, eu utilizava uma frase para essa daqui, que era chamada equaçãozinha da Sandrinha. Onde, Sandrinha, só você tem aquilo tudo ao quadrado, dividido por nós dois. Tá? E temos inúmeras outras. Tem a da Sofia, só que essa eu não posso falar aqui no YouTube, tá ok? Não permite, tá ok? Em sala de aula a gente acaba comentando, mas essa eu acho melhor não comentar. E dentre outras, tem algumas aí do professor Pachecão, também, tá? Meu grande amigo, já já falo sobre ela nos exercícios. Tá ok, galera? Chegamos, então, na equação horária da posição. Vimos a equação da aceleração e a equação horária do move, tá? Essas três, galera, você precisa saber, tá? Já já nos exercícios eu irei utilizá-las. Posso comentar algumas frases bem engraçadas pra ajudar aí na decoreba. Beleza? Tô acabando aqui a primeira parte, vou apagar esse quadro. Fazer mais um quadro com o restante, né? Infelizmente, turma, não acaba aqui. Falta só mais uma equaçãozinha, tá? Que é a chamada de equação de Torricelli. E depois a gente vai estudar os gráficos e os movimentos acelerados e movimentos chamados de retardados. Tá ok? Então, já já mais um novo vídeo. Não se esqueça, é claro, daquele bom e velho o quê? Joinha, tá? Curtam, compartilhem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Ajuda o nosso canal a crescer, tá ok, galera? Então, já já mais um vídeo do nosso canal A Física 2 Concursos. Grande abraço e valeu! Um outro esboço aqui de gráfico, onde eu errei aqui, só um minuto. Cadê o apagador? Esse vai para os erros dos créditos, né? Apaga aqui rapidinho. Um outro esboço aqui.